Época de quarentena, elas ficam todas safadas Elas tão querendo social, clandestina na sua casa Elas tão querendo social, clandestina na sua casa Tem narguile, tem cachaça, tem uísque, tem chevette Tem narguile, tem cachaça, tem uísque, tem cevete O Jaspiranha transa, o Jaspiranha mete Vai fumar narguile muito louca de cevete O Jaspiranha transa, o Jaspiranha mete Vai sentar na pica muito louca de cevete O Jaspiranha transa, o Jaspiranha mete Vai sentar na pica muito louca de cevete Ela bota a boca no cevete, bota a boca na minha mangueira Ela bota a boca no cevete, oi, bota a boca na mangueira Bota a boca no cevete, bota a boca no ó Oi, se malta daqui sua colega, ela não tá de brincadeira Ela bota a boca no copo, bota a boca na minha mangueira Bota, bota, bota a boca no copo, bota a boca na mangueira Bota, 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 bota Época de quarentena, elas ficam todas safadas, elas tão querendo social Clandestina na sua casa, elas tão querendo social Clandestina na sua casa, tem narguile, tem cachaça, tem uísque, tem chevette Tem narguile, tem cachaça, tem uísque, tem cevete O Jaspiranha transa, o Jaspiranha mete Vai fumar Narguile, muito louca de cevete O Jaspiranha transa, o Jaspiranha mete Vai sentar na pica, muito louca de cevete O Jaspiranha transa, o Jaspiranha mete Vai sentar na pica, muito louca de cevete Ela bota a boca no cevete, bota a boca na minha mangueira Bota a boca no cevete, oi, bota a boca na mangueira Bota a boca no cevete, bota a boca no pão Oi de mal, toda que sua colega, ela não tá de brincadeira Ela bota a boca no copão, bota a boca na minha mangueira Bota, bota, bota a boca, bota a boca na mangueira Bota, 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 vai Bota a boca no copão, a piranha